Queridos amigos que acompanham o canal, estamos de volta aí pessoal, depois da semana de bode que tivemos Realmente achávamos que as coisas não poderiam piorar, mas pioraram e muito esse domingo fatídico que entrará para a história Na verdade nem vou comentar sobre o que ocorreu hoje, porque sim, com certeza a coisa no Brasil vai tomar outra proporção Então vamos falar aí da BlackRock, que em termos financeiros é a coisa mais inacreditável, que poderia ter ocorrido a maior empresa do mundo Limitando saques, será que isso é possível? Realmente difícil de explicar algo assim E não saiu apenas em uma ou outra mídia, em um ou outro canal, saiu em vários canais E vejam aí, tentamos trazer um resumo, certo? Bem resumidinho mesmo, porque é muita informação Lembrem-se que os links sempre compartilhamos lá na nossa conta do Telegram Então não deixem de entrar Aí está, BlackRock suspende então retiradas de 3.5 bilhões de euros do Fundo Imobiliário do Reino Unido À medida que o contágio de REIT piora, né? O que é esse REIT? Vamos falar sobre isso, gente Isso daí, outras empresas fizeram o mesmo, tá certo? Há alguns meses já, né? Foi lá em setembro, vejam só E falamos bastante sobre isso na nossa área de membros, aqui no YouTube também As duas maiores empresas de fundos imobiliários já haviam, né? Suspendido retiradas Então vamos entender direitinho Gestor então de fundos norte-americanos BlackRock É a última, como assim? A última? Suspender pedidos de resgate em seu fundo então de 3.5 bilhões 4.2 bilhões de dólares, hein, gente? No Reino Unido é muita coisa, né? Quase aí o quê? 6, né? Quase 18, aí 20 bilhões de reais É muita grana, a maior gestora de ativos do mundo Disse então aos clientes com dinheiro Isso é importante também, tá, pessoal? Esses fundos aí, eles não são abertos, né? Para o varejão São para investidores muito bem selecionados, pessoal Gente que tem grana, né? Então a BlackRock UK Property Fund Que adiaria pedidos de resgate no final de setembro de 2022 Com vencimento este mês Então vejam que interessante, né? Óbvio que fundos desse, né? Para clientes com grana Eles não são demais um, né, pessoal? Então o pessoal pediu, né? Resgate lá em setembro Beleza, e agora iriam então sacar E não será possível Citando uma pessoa familiarizada com o assunto Então o fundo aberto foi atingido por um aumento na demanda, gente Claro, né? Quando o mercado aí fica com muito medo Já falamos muito aqui no canal É a última partezinha ali do ciclo, né? Econômico, financeiro É o medo da capitulação Do pânico E aí todo mundo, né? Quer sair Assim como existe o FOMO Fear of Missing Out Que quando alguém está ganhando Todo mundo quer ganhar Temos também o contrário, né? Mas o pânico aí Ele é muito mais rápido Violento, agressivo Do que um momento de alta, pessoal Isso daí também É uma questão de psicologia Do mercado que é muito importante Fundo está aberto apenas a investidores profissionais Está sediado em New Jersey Há uma preocupação crescente De que o aumento das taxas de juros Incerteza econômica Continua impressionando Avaliações para baixo O valor patrimonial líquido, então Ultrapassou mínimos de 2020, né? Gente, que Tivemos, né? Aquele Pânico Não pelo mercado Mas por questões aí Sanitárias, né? E tivemos um crash Eu acho muito engraçado Muitas pessoas Entram aqui no meu canal E falam, né? Pô, estou aí há três anos E não ocorre o crash Gente, o crash ocorreu sim Em 2020 Muito provavelmente, né? Como não foi aí Um crash de sistema financeiro E sim De problemas sociais Não foi um crash tão violento O pessoal Conseguiu, né? Controlar rapidamente Exatamente devido aí Essa impressão massiva Do Fed Mas agora Será muito diferente, né? Muitas Mídias já disseram Que dessa vez Não será possível Salvar o mercado Como fizeram no passado Gente, então Isso daí também É muito importante Vejam esse gráfico É incrível, né? Pessoal Porque mais uma vez Não tivemos Nenhum tipo de crash Financeiro E já vemos então Muitos gráficos Como esse Que passaram ali As baixas De 2020 Vejam que quando Cresceu mesmo O mercado lá em março Ainda não passou Esse ponto Mas está muito próximo De passar E agora, né, gente? Você limitando Saques É óbvio Que vai cair muito mais A não ser que O mercado dê Uma bela melhorada Coisa que não vai acontecer Pessoal Em 2023 Não há simplesmente Um canal Uma mídia Dizendo que 2023 pode melhorar Porque A melhor Das previsões Ainda é 2023 Com juros Com juros altos Com uma recessão E fora um monte De coisa aí Que nem está no radar Como por exemplo O que ocorreu hoje No Brasil Como por exemplo O que está ocorrendo Lá no Dragão Vermelho Gente, o que Que é aquilo Nem trouxe aqui também Para não causar problema Com o YouTube Nosso canal Já está com problema Então nem trouxe isso Mas o que está ocorrendo Já estão falando Em um milhão De casos Por dia Gente, por dia Que loucura é essa Então realmente Muito estranho Mini orçamento De setembro Passado Provocou caos No mercado de guiltes Forçando fundos De pensão A vender ativos Isso levou Três dos maiores gestores De fundo imobiliário Dos Estados do Reino Unido A admitir Que não conseguiam Lidar com a forte demanda De investidores Que buscam sacar dinheiro Um desses fundos Então Impôs restrições Aos saques Foi o BlackRock UK Property Fund Isso é o mais interessante Pessoal Como é o que eu sempre Falo aqui no canal O sistema Está muito comprometido Muito comprometido Ao ponto de que Em setembro O problema maior Não foi No mercado imobiliário Gente Não foi Foi no mercado De fundos de pensão Que é muito mais Sério Muito mais grave Porque isso Impacta a aposentadoria De tantas pessoas Então Eu repito Tá certo Sem dúvida Esse é o maior golpe Da história Do mercado financeiro Porque essas empresas Enormes Vanguard BlackRock Elas pegam o dinheiro Do coitado Do cliente deles Eles especulam Nos mercados Eles aumentam Os ativos Aí o próprio cliente Que deixou esse dinheiro Depositado lá Não consegue mais acesso A esses ativos A imóveis A imóveis E aí Eles ainda Quebram Tá certo O fundo de pensão Dessas pessoas Gente O que pode No mundo Haver uma relação Como essa Antigamente A gente Vê o passado Como Escuridão Não tinha tecnologia Não tinha nada Mas pra você Tirar o dinheiro Das pessoas No passado Você precisava De força Você precisava De coisas terríveis Inomináveis Tá certo Simplesmente As pessoas Não davam Assim o dinheiro Ou é através Dos impostos Que aqui no Brasil Já são 7 8 meses Você trabalhando Pra pagar imposto Ou é através Das próprias Empresas privadas Que o coitado Deposita o dinheiro Ali pra ter uma Rentabilidadezinha E eles acabam Fazendo essa bagunça Com a vida Do coitado Do cliente Então É simplesmente Inacreditável Pessoal Uma pausa Para o nosso cursinho De Data Scientist Que é em Python A base em Python Três vezes Dá pra fazer No boleto No Pix No cartão Tem 7 dias De garantia Não gostou É só pegar O dinheiro de volta E tem também Nosso grupinho Do Telegram Conforme eu falei Todos esses links Estão lá no Telegram E não se esqueça De se inscrever Curtir Comentar Se puder Fazer parte De qualquer área De membro Nos ajuda bastante Também Twitter e Instagram Estamos postando O dia inteiro Então também Não deixe de nos seguir Que mais então Podemos tirar Dessas questões Os fundos imobiliários Do Reino Unido Também suspenderam Resgates Durante a turbulência Lá em 2020 O referendo Da Grã-Bretanha E também Em 2016 Porque a Grã-Bretanha Deixou A União Europeia Então É sempre importante Pessoal Colocarmos isso também No centro Da questão Poxa Será que Essas questões De problemas De fundos imobiliários Podem crescer O mercado amanhã Não Pessoal Não Lembrem-se Que lá Em 2008 As primeiras Empresas Inclusive Essas mesmas Empresas A Blackstone E a Starwood Starwood Se não me engano Chama Starwood A primeira e a segunda Maior Do ramo Elas começaram A ter problemas Não permitir Saques E apenas Um ano Depois Realmente O mercado Quebrou Certo É lógico Gente Que hoje É simplesmente Incomparável Incomparável Saindo aí De anos De impressão De dinheiro Naquele momento Eles começaram A imprimir dinheiro Saindo aí De problemas Sérios Geopolíticos Vejam aqui Tanto no Brasil Quanto essa questão Que eu falei lá Do dragão vermelho Explodindo aí De casos De vocês sabem o que Então sim Temos um cenário Muito mais complexo Então eu Jamais Chutaria Se isso daí Começa Essa segunda-feira Ou daqui A um ano Tá certo Pessoal A única coisa Que eu posso dizer Com certeza É que O que eu vi Esses três Últimos anos Se me contassem Eu jamais Acreditaria Maravilha Então vamos voltar aqui Olha aí a Blackstone Por que é Esse tal de Breit Então O Breit É exatamente O Blackstone Real Estate Income Trust Tá certo É o fundo Chave Da Blackstone Que simplesmente Parou De aceitar Resgates E vale Nada mais Nada menos Que 68 Bilhões de dólares Sim gente Pelo menos Na questão aí De fundos imobiliários A Blackstone É muito maior Do que A Blackrock Tá certo Essa é uma questão Também muito importante Em relação a 2008 Dessa vez Os bancos Eles Terceirizaram Muitos desses riscos Então os bancos Eles tem pouca exposição A isso Mas vários bancos Pequenos Estão realmente Muito expostos Isso é fundamental Gente Tá certo Uma fundamental Diferença Em relação A 2008 Depois Depois que investidores De alto patrimônio líquido Entraram em pânico Com a perspectiva De perda de valor No final do ano passado Pessoal Imagina você ter Grana Você aporta Uma grande A maior Do segmento A Blackstone A maior Do segmento Aí você tem lá 100 milhões de dólares Deixa 20 30 50 Afinal de contas Estava extremamente lucrativo Como em 2008 E simplesmente Chega um dia Que os caras falam Ah, desculpa Cara Você não vai poder Mais sacar O seu dinheiro What? Que coisa Então, em termos simples Alguém gritou Fogo em um teatro lotado Enquanto investidores Corriam para a saída É sempre A mesma coisa Pessoal Seja lá Qual área for Mercado País Gente Ano Tudo sempre Acaba nisso Né, pessoal Tudo sempre Acaba nisso Por isso que é fundamental Você ter o timing Para quando o teatro Pegar fogo Você não estar lá No meio do teatro Você já estar aí Próximo Às portas de saída Ninguém, óbvio Consegue acertar Um momento crucial Mas, de novo O que se perde Em uma grande crise Às vezes É o patrimônio De uma vida inteira Só de você Não estar investido Nesses momentos Mesmo que você Tenha perdido Dois, três anos De uma rentabilidade maior É muito mais importante Do que vir um problema desse Você ficar aí Com seus fundos Bloqueados Com um prejuízo Às vezes Que até que você deve Para o banco Uma coisa absurda E vejam então O withdrawals Withdrawals Que é o que? Retirada, né? Exatamente aí As retiradas Deste fundo Dos feitos Que foi aí O maior Na história Então O terceiro Quatrimestre, né? Terceiro Quadrimestre Quarter Trimestre Trimestre Trimestre, né? Sempre Sempre engana Aqui a tradução Então O terceiro trimestre Foi o pior de todos O quarto Estourou tudo E eles falaram Chega, chega Se não, né? Aquele velho esquema Ponzi Se todo mundo Pedir para sair A gente vai quebrar Maravilha, pessoal Que coisa, né? Gente, que coisa E aí, gente Só um pequeno, né? Ponto aí Do Brasil De novo, gente Cada vez menos A gente vai falar Coisas aqui A coisa no Brasil Vai ficar feia Vocês podem ter certeza Mais um, pessoal Mais um, né? O Fraguinha Lula 3 A sinais de que as coisas Podem desembocar Em outro desastre Econômico, né? Então mais um liberal Tá certo? Que disse que ia votar Com todo Empenho Com toda certeza E, meu amigo Uma semana Pulou fora Boa sorte É isso que eles fazem, né? Pessoal É isso que eles fazem Mas eu cansei De falar aqui no canal Para quem tem muito dinheiro Um país Um Brasil Bagunçado, né? É muito melhor Porque você ganha Com juros Você ganha Com dólar Valorizando Sem fazer Absolutamente Nada Tá certo? Sem Empregado, né? Sem Dor de cabeça No mercado imobiliário Pra conseguir terreno Pra produzir Nada, gente Nada Deixa a coisa pegar fogo E aí você ganha Só com juros Que maravilha E aí o Claudio Humberto Falou perfeitamente Se cobrir Vira circo Importante empresário Que até apoiou Aí, né? O cara Que eu não posso mais falar No seu primeiro governo Contemplou o atual ministro E não resistiu Se cercar Vira zoológico Gradear Presídio Murar Asilo de louco Se cobrir É circo Então, meus amigos Ai, ai, ai Ui, ui, pessoal E aí, gente Olha, pessoal Recebemos aí Uma Enxurrada De e-mails Pedindo, né? Para mandarmos Uma amostra Graça Da nossa área De novidades de mercado Sobre o fechamento De 2022 Então, qual é A real situação De 2022 Quatro anos Do Bolsonaro E o que que já está Aparecendo Em 2023 Gente, é muito e-mail Estou respondendo Mas, então Como foi muito E eu fiquei essa semana Sem fazer vídeo Eu vou dar mais uma oportunidade Se você ainda não recebeu Se você ainda não mandou Pode mandar Ainda vou mandar, então Apenas essa semana Né? Essa amostra grátis aí, gente Nossa área Com esse vídeo Que ficou realmente Sensacional, pessoal Sensacional Vale muito a pena E mais uma vez, né? Sempre mostramos aqui A área de opções Quando dá esses temores Né? Esses grandes pânicos Sempre as opções De put Elas valorizam muito Então é também Algo interessante Para se ter Não é algo, né? Pessoal para ficar rico Não sei o que Não, é só um conhecimento Interessante nessa época Então temos tanto O curso, né? Que está aí Aceita cartão Pix De tudo E também temos A nossa área mensal Discutindo ali Os códigos, né? Que estão disponíveis Maravilha, gente Então Pessoal Que todos tenham Uma excelente semana Né, gente? Vamos tentar Não ser aí Contaminado Pelo medo Vamos passar Um ano muito difícil, né? Um período muito difícil Isso se não vier Mais problemas aí Do oriente Conforme eu falei Ao longo do vídeo Né? Essa é uma questão Que não posso nem comentar Mas realmente está parecendo Que vai ficar mais feio Então Que todos, né? Não se deixem vencer Pelo medo Que vai ser cada vez Mais propagado E é isso aí, pessoal Que todos tenham Uma excelente semana Um grande Abraço Abraço